e ele ficou é louco é ela calma 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 é ela mesmo o louco fabinho olha o tamanho da traíra velho e aí pessoal como é que tá ficando o macarrãozinho tá quase bom aqui eu coloquei um bacon para fritar calabresa caldo que nóis cebola alho pouquinho de sal a calabresa já é salgada né coisa linda o lugarzão bom para atrair em alante que não vai pescar pessoal um triozinho ali pronto já começando mais um vídeo aqui no canal seja bem vindo tamo aqui ó fabinho e aí e aí viu mas fala um negócio aqui para nós pelo menos os duzentão você deixou lá não deixei o carro lavou louça tudo se não não libera se não não libera e não dá panho o louco verdade olha lá já tá manhando a garganta belinosa tá aí as varona de bambu coisa linda ó será que nós pegamos uma sairona aí hoje fabinho o louco olha aqui fabinho olha rapaz piramboia e é mesmo ó ai que dó cara que isso pra que fazer um negócio desse né ó o cara não vai comer que sorte o bicho pô né ah eu fico louco um negócio desse cara vamos fazer o seguinte ó pra ela não deixar ela jogada aí vamos ver se não consegue fazer uma isca dela isso aí não presta mais não ó será? não só que você tem que encerrar ela bom apesar de ficar com ela come viu é né vamos descer lá chega de conversa vamos pescar aqui eu tô tô aguado pra pegar umas trairona aí ó cada aguapé bonito pra não é pescar cara vamos nessa pessoal tem um triozinho ali ó o fabinho acabou de me chamar lá disse que perdeu uma piramboia grande lá já pegou uma traíra vamo lá a gaúcia não 골�ou a lin disrespectful tem que ficar aqui ah pode der uma peromba chalkboard pelo amor de Deus as minhas aqui deu uma mexida cadê a traíra? deixa eu ver o negócio ta afundando mesmo, vou trazer uma tábua aqui a traíra é bonita bonito a traíra posso surtar? posso surtar? rapaz você deu um nó aqui tudo isso é medo de perder a traíra? aqui é tudo minha agora, você mexeu nas minhas? não era pra ter tirado dali ó não é? não é? não é? não é? não é? não é? Vem Bokuda. A água está paradinha. Vamos comer, rapaz. Cinco e meia da tarde. Liscou? É ela. Calma, 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 calma. É ela mesmo. O louco, rapaz. Mas será que era ela, Fabinho? Está contra o sol. Aí, olha. Que coisa linda, bicho. O bicho pega mesmo. Falei, tinha perdido a piramboa. É essa aí? É a mesma varinha que eu peguei. Eu acho que é ela, hein? É bonita demais, né? Cuida com o filho seu. Olha, no beicinho, Fabinho. Você viu? Espera aí, deixa eu segurar ela aqui. Deixa eu segurar ela. Rapaz. Que lepe, hein? Ela pegou no beicinho. Essa não escapava não, filho. Estou podendo samburar lá. Nossa, você é louco? Vou trazer ele para cá, filho. Por quê? Você é louco? Você quis cair na água assim. Não, aquele meu lá não tem como ela escapar. Então toma. O meu é de ferro. Pode ficar sossegado. Não está dentro da mochila? Não, foi que está dentro da caixinha. Não, você falou que está dentro da mochila. Põe ela dentro do meu samburá lá. Não. Olha aí. Estava facinho, hein? Ela vai escapar desse jeito aí, cara. Aí, pessoal. Tem que secar ela. Agora pega o piramboa mesmo, viu? Muita gente não gosta de comer isso aí, Fabinho, mas... Se o pessoal soubesse a delícia que é esse peixe, cara... Gente, vou falar para você. Eu acho que esse peixe aqui dá uns... Eu não tenho ideia não, Alberto. Quanto você acha? Ah... Mais de 80, acho que dá. Uns 80 centímetros dá. Tranquilo. Eu vou pegar uma de 95. E aí, minha filha, você escapou da primeira, a segunda não teve como. Traz minha varinha para mim. Vamos pegar mais, velho. Põe ela dentro do meu samburá lá que ela não escapa nem a pau. Ah, dá, hein? Tranquilo. Rapaz. Cai na água, Sofia. Nem só mais pega. Ah, não. Se cair na água aí, já era. Aí, aí. Já era. Sai mais daí, não. Tá. Tá. Ah, varinha, tô com vergonha. A varinha, como é que eu tô? Dá uma olhada nisso aqui. Rapaz, nós estamos no lugar aqui, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ó. Atola até o joelho, ó. Olha isso aqui, gente. Ó, não tem como. Tá um goapézão aqui, ó. A varinha. A varana de bambu. Tá bom? A varinha de bambu chega a canta. Vamos ver se nós tem varinha de bambu chega a canta. Eu falei aqui. Tchau, tchau. 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 O cheirinho tá bom, hein? Estão sentindo o cheiro aí? Cheirinho de bacon frito com calabresa e alho. Meu Deus do céu. Cebola agora. Aí pessoal, como é que tá ficando? O macarrãozinho tá quase bom. Aqui eu coloquei um bacon pra fritar, calabresa, caldo quinoa, cebola, alho, um pouquinho de sal. Porque a calabresa já é salgada, né? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Galera, é o seguinte Eu vou Vou deixar dar uma esfriada aqui Vou lá pescar um pouco Porque daqui a pouco escurece Também, então Já fiz o rango aí Já fica pronto para comer Oi Eu já vou descer Já está pronto o rango Deixa essa daí armada também Você tirou aquela do canto ali? Estava no cantinho ali Deixa uma ali Ali que é o bicho Ali é o lugar da traíra Você quer ir ver outro lugar ali Se dá para pescar? Sim É bom mesmo não deixar no jeito Porque se não pegar nada aqui Não vai lá, né? Sim Vamos lá Galera, é o seguinte Nós vamos lá do outro lado Lá na frente Porque aqui já faz uma hora Que a gente está batendo Parou Mas parou de vez mesmo Não pega mais nada Mas vamos lá E daqui a pouco a gente volta Galera, chegamos aqui no lugar Mas olha como é que está Não tem condições de entrar Olha 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 Como é que muda Faz o que? Uns quatro meses mais ou menos Que a gente veio aqui Fomos reto aqui assim Estava tudo Tudo aberto aí Mas fechou tudo Vamos ver se nós achamos um lugar Lá para frente Vamos lá Coloca aí Dá para pescar assim Olha Pescar nesse cantinho aqui Bem ali naquele cantinho Dá um descer aí para mim Esse aqui se pegou na varinha Sai cachorro Suco Se eu postar isso aí Eu rebento Acho que eu vou postar Rapaz Essas coisas não se postam No YouTube É galera É o seguinte Olha o lambarezinho É congelado com fubá Esse é o esquema Olha Fica soltinho Eu vou armar um labareiro Desse daqui também Olha Rapaz Que que é isso Brasil Deixa eu ver Olha a bainha dele ali A bainha ali Onde vai puxar para baixo Já já Coloca o rango aí Porque Alô O que está andando aí atrás aí Deve ser cobra Aqui tem de tudo Achou Susto Põe no outro aí para nós comer e vamos pescar Você quer guaraná ou vai tomar o energético agora e deixa o guaraná para depois Não tem que ser guaraná Onde que está Está aprovado já o macarrão como é que é Põe guaraná aqui para nós Galera vai comer aqui Viu Aquele restinho ali é do pai Não para comer Eu estou sossegado E vamos pescar Nós estamos aguardando para pegar umas traíras aí Eu não peguei nenhuma até agora E eu Você pegou uma né E a E a o que E a piramboia Ah tá Piramboia Olha o cachorro ali Calma aí Deixa eu mostrar o cachorro aqui Ai que bonito Ai que bonitinho rapaz Mansinho Fabinho Quer levar para você Deve ser do rapaz ali Põe guaraná para mim aí Bora lá Deixa essa luz acesa Que nós comemos Tá no pé Eu não viro Tá tranquilo aqui Vamos ver a outra Tá de boa É embocuda Galera Ele tá falando que 2x0 é goleada E eu vou ter que concordar com ele Porque Na circunstância que nós estamos aqui hoje Não pegou mais nada E Quer dizer Eu não peguei mais nada né Ele pegou aquela piramboia bonita Traíra bonita E ainda vai embora Porque Faz mais de hora Já que nós estamos aqui E não virou mais nada Beleza Se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificações Se possível Deixa aquele like Tamo junto Até a próxima Valeu Joga no mesmo lugar ali Nossa Que louco Fabinho Olha o tamanho da traíra Rapaz do céu Coisa linda Cuidado que ela é violenta Joga de novo Lá que você pega a outra Bonita mesmo Tá com o alicate aí Não tá né Meu amigo Até aí eu animei agora hein Pegar uma varinha lá Se você pegar a outra Eu vou lá buscar a minha varinha Bonita hein Vai fazer Vai fazer Que demais Pegar outra Tenta lá 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 Amém.